Eu vou apresentar pra vocês essa ferramenta que mudou a minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente, na questão de produtividade. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês e eu vou passar pra vocês o meu template de graça pra vocês conseguirem ser muito mais produtivos. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Treyak aqui. Galera, nesse vídeo eu queria apresentar pra vocês uma plataforma que eu utilizo no meu dia a dia, que me ajuda muito na minha questão da organização. Tanto para a minha produção de conteúdo, quanto para o controle dos meus clientes, controle do meu financeiro e também as minhas tarefas diárias. E pra quem não conhece ainda, essa plataforma é o Notion, que é tanto uma plataforma online e você pode utilizar no seu computador e no seu celular também como aplicativo. E eu já utilizo o Notion já há pelo menos dois anos e cada vez mais eu venho utilizando o Notion porque ele facilita muito a minha vida na hora de controlar tudo que eu preciso fazer. E então dentro desses dois anos aí eu fui aprimorando cada vez mais o meu template que eu vou entregar aqui pra vocês. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição, então me segue aqui nesse canal e me ajuda aí que esse conteúdo vai ajudar você com certeza também. Então eu vou abrir o meu computador aqui e apresentar ele de forma online pra vocês. Esse template que eu criei aqui, ele já tá todo pronto pra vocês utilizarem. E a melhor coisa é que vocês podem customizar ele também da maneira que vocês quiserem. E esse template aqui, ele é muito bom pra quem trabalha com audiovisual e tem alguns clientes e também faz a sua própria produção de conteúdo. Tanto pra redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube, você tem ali total controle de todos os seus posts e do seu calendário de postagens também. Vou abrir com vocês o Notion aqui no computador. Então vocês tem aqui o lado pessoal e o profissional que eu deixei separado aqui pra vocês colocarem metas e despesas também. Então eu vou apresentar aqui rapidamente. Vocês podem colocar aqui dentro de metas as suas metas aí pessoais. Eu coloquei alguns exemplos aqui e vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas de qualquer maneira eu gosto de fazer as minhas metas diárias, minhas metas semanais, metas do mês, metas do meu ano. Enfim, assim eu vou fazendo pequenas metas que vão me ajudando a alcançar os objetivos que eu quero. Então vocês podem ver aqui, eu coloquei alguns exemplos e eu sempre penso de maneira palpável, né? As metas que eu consigo alcançar no meu dia e as metas que eu quero alcançar, por exemplo, lá na frente. Então isso aqui já me dá uma base, né? Um caminho que eu posso seguir sempre pensando nisso aqui. Então é bem simples, galera. Vocês podem ver que é uma plataforma bem tranquila. Pra quem já utiliza, vocês podem utilizar esse template também pra vocês. E o que eu mais gosto dessa plataforma é que ela é minimalista. Então não tem muita dificuldade, não tem nada que você pode fazer do jeito que você quiser. E é muito simples. E o melhor é que é online, ou seja, você pode acessar em qualquer lugar, qualquer computador, no seu celular. E o que você botar no computador vai pro seu celular, tudo atualiza muito fácil. Então aqui também tem as despesas que você pode colocar as suas despesas pessoais aqui. Então, por exemplo, você coloca uma renda mensal ali do quanto que você ganha. E o que você vai gastando? Então você vem aqui e coloca novo. Por exemplo, ah, gastei no McDonald's. Aí você vai lá e bota, ah, gastei 50 reais no McDonald's. Você vai botando. Então aqui tem, por exemplo, comida e a data que você colocou. Vou colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. E o mais legal é que ele já vai somando aqui pra você ter uma noção do quanto que você já gastou nesse mês. E aqui é bem simples. É bem realmente só as suas despesas. Não é um controle financeiro completo. Mas aqui dá uma base bem legal de você ter um controle maior sobre as suas despesas também. E aqui o mais legal também é que você pode colocar uma lista de tarefas aqui. Por exemplo, não sei, marcar médico. Você coloca aqui no to do. Que é uma lista onde eu coloco das coisas que eu tenho que fazer, pelo menos no meu dia ou na minha semana. As tarefas que eu tenho que cumprir aqui. Você vai colocando suas atividades ali e você acaba que não esquece de nada. E isso pra gente é muito bom. E o que eu mais gosto aqui nesse meu template é o meu lado profissional. É o template profissional. Por exemplo, aqui. Você vai entrar em clientes. Onde você tem os seus clientes ali pra você ter o controle de tudo que você precisa entregar. Do que você precisa fazer. Um passo a passo de como lidar com os seus clientes. Então, por exemplo, você tem um cliente novo. Você vai colocar aqui, por exemplo, a Nike. A Nike me contratou. Então, tá aqui. Como é que tá? Estamos em planejamento aí do que a gente vai fazer. Então, você vai colocar aqui a data, né? Por exemplo, a data que você precisa executar o trabalho. E a data de entrega do material. Então, você tem aqui o controle disso tudo. Então, por exemplo, esse cliente vai me pagar 10 mil reais. Vamos ser otimistas aí por esse projeto, né? Então, se você tem uma segunda data também, você pode colocar aqui a segunda data do projeto. Enfim, aí você pode abrir também a página. E olha só. Aqui você tem aqui uma base pra você seguir. Então, eu tenho aqui. Eu coloco o template do meu cliente. Ele já vai abrindo aqui tudo que você precisa adicionar, basicamente, pra você começar a ter controle do que tá acontecendo. Então, o briefing. O briefing aqui você vai colocar explicando o que é o projeto. O que vocês querem fazer. Onde vocês querem chegar. O tipo de conteúdo que você vai fazer. Então, aqui o orçamento, né? Eu sempre coloco os orçamentos aqui dentro. Você pode subir todos os tipos de arquivos que você quiser aqui até 5 MB. Por quê? O Notion tem a parte paga, né? Tudo isso aqui é de graça, galera. É gratuito. Tem algumas coisas que são pagas dentro do Notion. Mas se você utiliza pra projetos pessoais e projetos pequenos, é super tranquilo. Você não precisa fazer o upgrade pro plano pago. Porém, se você tem um time, se você quer fazer uma comunicação interna da sua empresa, ele também tem o plano Plus e o plano Business. Eu, pessoalmente, eu nunca utilizei, mas eu sei que você pode compartilhar com colegas de trabalho e assim vai facilitar a vida de vocês aí, da pequena empresa ou de uma empresa maior também. Então, enfim, aqui dentro a gente tem o orçamento. Eu coloco aqui o orçamento que eu mandei pro meu cliente, que foi aprovado. O contrato fica aqui também. A demanda, o que eu vou entregar? Ah, Victor, pô, preciso de 15 vídeos. Beleza, tá aqui. Ali eu vou mantendo o controle de tudo que eu preciso entregar. Então, aqui, vocês vão ter uma base de todos os seus clientes. O mais legal também é que ele soma tudo ao final do mês pra você ver quanto que foi o seu faturamento. E aí, se você precisar, por exemplo, você pode colocar filtros, né? Você coloca aqui, ah, quais são os meus clientes que estão em andamentos. Então, eu vou filtrar aqui, por exemplo, quais são os projetos que estão editando, quais projetos que eu preciso entregar. Então, tudo fica aqui muito bem separado pra você fazer a sua entrega tranquilamente. E aí, eu tenho também a minha parte de criação de conteúdo. Onde eu crio conteúdo pra Instagram, pro meu TikTok, pro YouTube, por exemplo. Então, aqui, no meu YouTube, eu vou clicar aqui. Eu tenho vídeos do YouTube. Vamos abrir aqui. Então, a gente vem aqui. Olha só, vou criar vídeo sobre o Notion. Então, estou fazendo aqui um vídeo do Notion, certo? Como é que tá o andamento? Ainda eu estou na parte de filmagem. Eu coloquei aqui os nichos que eu tenho no meu canal. Então, eu tenho estilo de vida, viagens e audiovisual. Então, estou falando sobre audiovisual. Estilo de vida, um pouquinho também. Se eu quiser adicionar aqui estilo de vida, posso colocar dois tranquilamente. Se eu quiser alguma nota, eu adiciono aqui também. Isso aqui é muita informação, galera. Mas, isso aqui é muito prático. Vai facilitar muito a tua vida. Então, eu tenho aqui o meu YouTube. Template do YouTube. Galera, já puxa aqui qual título que você vai colocar. Qual é o hook, né? O gancho. Aquela mensagem inicial do seu vídeo. Enfim, você tem aqui uma base já para você começar a sua criação de conteúdo. E uma das coisas que eu queria apresentar aqui para vocês do Notion também é a inteligência artificial do Notion, que é sensacional para qualquer tipo de mercado, qualquer coisa que você queira utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou apertar o espaço. Ele abre a inteligência artificial. A inteligência artificial é paga nesse conteúdo aqui. Eu pago 10 dólares por mês para ter acesso a essa criação aqui de inteligência artificial. Me facilita muito. Para mim, vale muito a pena. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Criar roteiro de vídeo para YouTube. Vou botar aqui sobre o Notion de 10 minutos. Vamos lá. Vou dar um Enter aqui. Ele já vai começar a escrever tudo o que eu preciso para ter uma base do meu vídeo, né? Então, aqui vocês vão dar uma olhadinha, olha só. O que é o Notion? Introdução? Como utilizar? Então, aqui você pode fazer várias coisas com essa inteligência artificial que ajuda demais. Então, dando uma olhada aqui. Eu posso fazer qualquer coisa, realmente. Esse é como um chat de APT aqui dentro do Notion. E a facilidade é que já está dentro do aplicativo que você utiliza para ter controle das suas, né? De tudo que você faz. E se você estiver utilizando esse template, comenta aqui nesse vídeo. Fala o que você está achando do template. E me fala se ajudou você também. Então, voltando aqui para a nossa homepage. Você pode colocar também do jeito que você quiser chamar. Então, eu tenho os curtos, que eu chamo de curtos. Que é o template para vídeos curtos, certo? Então, eu posso colocar aqui um novo. Por exemplo, Reels. Eu vou chamar de Reels. Então, eu vou abrir o meu Reels. Então, eu tenho aqui todos os templates sobre Reels, TikTok e Shorts. Então, eu vou criar um Reels agora. Ele vai abrir esse template de Reels. E você vai ter aqui já uma base para você começar o seu vídeo. Aí, eu coloco aqui Scripting, né? Que é escrevendo. Então, você tem aqui as falas que você vai colocar. O que você vai usar de hook também. A legenda que você vai colocar no seu post. As hashtags. Tudo já está aqui mastigadinho para vocês, galera. Olha só. Já tem até uns exemplos aqui de hooks que eu coloquei para vocês. Para ajudar na produção de conteúdo também. E voltando aqui, então, para a minha homepage. Nós temos também o calendário de posts. E aqui é para você ter o controle, né? E fazer um planejamento do seu mês aí. Da sua semana de postagem. E a melhor maneira é que você pode colocar em forma de calendário. Então, eu quero produzir um conteúdo para sexta-feira, para quinta-feira. Você vai adicionar. Vai colocar aqui o seu título. Enfim, o meu Reels eu vou postar na quinta-feira. Então, ele vai criar. Qual vai ser o status. Tudo. Já está tudo aqui para vocês. E caso vocês queiram ter acesso também a tudo isso aqui. Os links vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é tudo muito intuitivo. É muito simples de vocês utilizarem. Quanto mais vocês utilizarem, mais vocês vão entender sobre o Notion. Com certeza, é uma das plataformas mais eficientes para a produtividade. E eu recomendo demais aí você começar a utilizar o Notion. Seja para qualquer coisa que você faça. O Notion mesmo já tem alguns templates prontos que você pode utilizar aí para você melhorar a sua produtividade. como lista de tarefas, projetos, qualquer coisa mesmo, galera. Então, dá uma olhadinha lá. Ver se realmente pode servir para você. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Tamo junto e valeu! Não deixa de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.